Galera, eu não sei quem foi que inventou esse absurdo que creatina engorda. Creatina não engorda. Eu vou te explicar direitinho por que as pessoas acham que creatina engorda e vou te explicar por que que ela não engorda. Então, se você gostou desse tema, já deixa o joinha, o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque assim você me ajuda a crescer o canal. Um recadinho rápido. Se você precisar comprar o teu suplemento, GMMSUplementos, usa o meu cupom ANDRE20 para 20% de desconto em toda a loja. Galera, a creatina, ela transforma a ATP, adenosina trifosfato, em adenosina difosfato, gerando energia no nosso organismo. E ela carrega a água para dentro da célula. Essa é a creatina. Por que que as pessoas acham que creatina engorda? Porque fala-se por aí que creatina dá um inchaço, dá um volume. Mas ela dá um volume porque a água está sendo levada para dentro da célula intracelular e não entre a musculatura e a pele. Aí sim causaria um inchaço, já que a água levada para dentro da célula não causa retenção, não causa inchaço. E aí, afinal, creatina engorda? Sim ou não? Claro que não, galera. Por que que creatina engordaria? Se uma dose de creatina de 5 a 6 gramas por aí, que devemos consumir por dia, tem 14 quilocalorias. 15 quilocalorias. Pelo amor de Deus, você precisa normalmente de 2 mil calorias, de um modo geral, numa dieta regular aí, a maioria das pessoas precisam de 2 mil calorias em um dia. Por que que você acha que 15 calorias vai te engordar? Meu Deus do céu, isso é uma lenda. Então, não acredite nisso. Creatina não te engorda. O que engorda sim é você consumir mais calorias do que a tua taxa metabólica basal, a tua TMB, que é o número de calorias que você precisa para se manter em um dia. Então, vejamos, na dieta de 2 mil calorias, que a maioria das pessoas aí precisam de 2 mil calorias para se manter. Vamos imaginar esse exemplo. Se eu consumir 2.200 calorias, 2.500 calorias, eu vou estar consumindo mais calorias do que eu preciso. Aí eu vou engordar, vou ganhar massa, se eu treinar e me alimentar bem para isso. Se eu consumir 1.800, eu vou emagrecer, vou secar. Então, simples assim, galera. O que engorda é um superávit calórico, não suplementação, muito menos a creatina. Então, não acredita mais nessa de que creatina engorda, por favor. Eu espero ter te ajudado. Já deixa o joinha e o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nada, porque assim você me ajuda a crescer esse canal. Posso contar contigo? Me conta aí nos comentários. Você era daqueles que acreditava que creatina engorda? Pelo amor de Deus, não acredite mais nisso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.